Quer aprender mais sobre o café? É saudável ou não? Fica aí que a gente vai realizar a literatura sobre os dados científicos. O café é provavelmente a bebida mais disseminada no mundo, né? O consumo é extremamente alto e é tido na ciência, assim como as pessoas veem ele, como um estimulante. Principalmente como uma forma de compensar a falta de sono que elas tiveram durante a noite. Ou seja, hoje em dia as pessoas dormem muito pouco e de uma forma muito mal. E no final das contas elas acabam compensando tomando café porque elas não se sentem tão cansadas após o seu consumo. Ou tão irritadas, já que até mesmo uma abstinência do café causa irritação, né? A gente começa a abrir a primeira pesquisa aqui, que é na verdade, cafeína pode diminuir a sensibilidade insulínica em humanos. A própria pesquisa sugere que a cafeína é uma das drogas mais consumidas no mundo e o efeito sistêmico da cafeína inclui aumento da pressão arterial e estimulação da liberação de catecolaminas, particularmente epinefrina, em outras palavras, a adrenalina. A principal descoberta desse estudo foi que a cafeína, uma dose que equipara um consumo moderado, poderia diminuir a sensibilidade insulínica em voluntários saudáveis. A insulina escolta o açúcar até dentro da célula, até a célula para ser interiorizado nela. Ou seja, a resistência insulínica, o café causa, prejudica a metabolização dos glicídios, que é literalmente o principal problema no caso do diabetes. A cafeína aumenta os níveis das catecolaminas no sangue, das gorduras, dos ácidos graxos, e da pressão sistólica e diastólica. As catecolaminas são responsáveis por mudanças fisiológicas que preparam o corpo para a atividade física. A resposta é chamada de corra ou lute. A utilização crônica de café e cafeína em uma meta-análise, ou seja, um estudo sobre muitos estudos, que acaba tendo mais comprovação científica por analisar vários, mostra que a ingestão regular de cafeína aumenta a pressão arterial. Quando ingerida pelo café, o efeito da cafeína é mínimo. E eu estou querendo sugerir que a gente não pode esquecer que não é só o café que tem cafeína. Vários das nossas bebidas na atualidade, refrigerantes, etc., contêm cafeína. Os efeitos de elevação da pressão arterial na cafeína dietética podem contribuir de forma apreciável, de forma considerável, ao aumento da mortalidade e morbidade por doenças cardiovasculares, do risco de morrer ou de sofrer de doenças. Nós devemos levar em consideração e encorajar estratégias para reduzir o consumo de cafeína. Aqui, uma pesquisa publicada pelo, na verdade, um dos principais toxicologistas do mundo, o Dr. Bruce Ames, sugerindo que o cozimento do alimento é uma grande fonte dietética de potentes cancerígenos em ratos. O cozimento produz em torno de mil microgramas por pessoa ao dia, a maioria de materiais queimados, não testados, muitos dos quais são cancerígenos em ratos, tais quais hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, aminas heterocíclicas, furfural, nitrossaminas e nitroaromáticos, assim como uma infinidade de mutagênicos, ou seja, os produtos da reação de malate. O café torrado, por exemplo, já sabemos de 826 químicos voláteis e inúmeras centenas de não voláteis, 22 foram testados cronicamente e 17 destes são cancerígenos em ratos. Uma simples xícara de café contém pelo menos 10 miligramas de cancerígenos e milhares de químicos ainda não testados. Portanto, uma xícara contém o equivalente em peso de cancerígenos sintéticos dos pesticidas consumidos em um ano. Isso não sou eu falando, é o Dr. Bruce Ames. E o que é pior? Agrotóxicos ou cancerígenos do café? O efeito hipercolesteroalimiante dos feijões de café. O efeito que causa o aumento do colesterol pelo café. Mostrando que alguns tipos de cozimento do café, algumas técnicas, aumentavam o colesterol total e o LDL, o colesterol ruim. Alguns outros tipos não aumentavam. Entretanto, aí outra pesquisa mostrando, o consumo de cafeína tem sido reportado de reduzir a densidade mineral óssea, aumentar o risco de fraturas de quadris e negativamente influenciar a retenção de cálcio. Um estudo recente observou que ingestão de cafeína acima de 300 miligramas, 3 xícaras de café ao dia, acelerava a perda óssea na espinha de mulheres mais idosas. A administração de cafeína crônica é notada por levar a um negativo balanço de cálcio devido a prejudicar a habilidade de aumentar a eficiência da absorção do cálcio. Nossos dados fornecem evidência de um direto efeito da cafeína na proteína VDR. Essa pesquisa, por exemplo, mostra que a cafeína tem um efeito prejudicial na atividade dos osteoblastos, que são as células que literalmente formam os ossos, na expressão dos receptores de vitamina D. A cafeína prejudica a produção da vitamina D. Aqui uma meta-análise sugerindo que a ingestão de cafeína, a ingestão de café, aumenta o risco de fraturas, especialmente para mulheres. Aqui mostrando que a ingestão de café prejudica o equilíbrio hídrico no organismo, ou seja, a manutenção da água dentro dele, e até a manutenção dos eletrólitos, ou seja, a descrição maior de minerais extremamente importantes para o funcionamento das células e do organismo como um todo. Aqui mostrando que o café induz a hipocalemia, ou seja, um aumento na perda de potássio através da urina, causado pelo efeito diurético da cafeína. O consumo de café tem sido associado com fatores de risco para doenças cardiovasculares, aumentando a taxa de colesterol, pressão arterial, os níveis no sangue da homocisteína. A homocisteína é determinada por diversas vitaminas do complexo B. O consumo do café em uma dose dependente é associado com redução da concentração das vitaminas do complexo B. Quanto mais se consumia café, menos tinha as vitaminas do complexo B no sangue. Comparado a pessoas que se abstêm do café, pessoas que tomam mais de 4 xícaras ao dia, tinham menores níveis de concentração no sangue de folato, B9, B6, B2 e menores concentrações e maiores concentrações de homocisteína, que é um fator de risco, ou seja, um biomarcador para doenças cardiovasculares, deficiência de B12, entre outros fatores. Uma hipótese que o consumo de café aumenta a perda dessas vitaminas do complexo B, por excreção na urina. Aqui essa pesquisa mostrou que um aumento do consumo de café, acima de 2 xícaras ao dia, era associado a um aumento de 14% do risco do desenvolvimento de câncer de pulmão. E em análise, o mais alto consumo de café era consideravelmente associado a um aumento no risco. E o detalhe é que essa outra pesquisa também é uma meta-análise, ou seja, um estudo em cima de inúmeros outros estudos que comprovaram também, sugeriram também a mesma coisa. Então aí a gente chega a algumas conclusões. Café prejudica a absorção de vitaminas minerais, como a gente sabe, prejudica os níveis de vitamina D. Café é um grão torrado. Você consumiria um grão na natureza? Você já viu a planta de café? Primeiro que não o atrai, não chama atenção, não é gostoso, não é natural o consumo de seres humanos. Não é que nem você colher uma banana, uma manga direta à árvore. Você não tem como consumir o grão de café com prazer e com facilidade. E ainda mais é, depois que você torra ele, você produz os compostos da reação, os subprodutos da reação de malarte. Ou seja, compostos extremamente tóxicos, cancerígenos, etc. E depois que você ainda vai aquecer mais ele ainda em casa, depois que ele já se torrado, já há muito tempo atrás, e você ainda talvez jogar açúcar ou adoçante, porque o gosto é tão amargo, que sinceramente, a pessoa tem que se adaptar àquilo. Não é algo natural. Se fosse natural, seria doce, suculento, prazeroso. A pessoa tem que realmente se forçar a aprender a gostar do café. Ou seja, você não vê crianças geralmente gostando de café. Crianças gostam de doce, de suculento, de macio. Quem gosta de café são adultos, já com paladar pervertido, e com deficiência crônica de sono. E, considerado um estimulante, pode até mesmo ser visto como doping em altas quantidades em atletas. Não temos necessidade fisiológica alguma por ele. Ou seja, uma pessoa pode viver a vida inteira sem café, como os seres humanos viveram durante oito milhões de anos, até a gente começar a cozinhar e desenvolver esses hábitos extremamente nocivos. E alimentos saudáveis não têm contraindicações. Ou seja, você não vê uma banana causando efeito colateral. Você não vê uma banana correlacionada ao aumento de incidência de câncer, ou aumento de pressão arterial, ou tudo isso. Na verdade, sempre frutos e vegetais são negativamente, inversamente correlacionados a doenças crônicas e a prejuízos na saúde. Então, fica a reflexão. Por que você toma café? Porque todo mundo toma? Porque é um hábito, é um vício comum? Porque é chique? Porque você joga açúcar e acaba ficando doce e enganando o cérebro, achando que é uma coisa gostosa, prazerosa, nutritiva? Tira a indústria. Tira toda essa industrialização por trás. Vai colher o café a você mesmo. E imagina se não tivesse panela. Como que você vai torrar ele? E você acha que realmente é gostoso direto da planta? Todo alimento natural da nossa espécie é gostoso direto da planta. Você não precisa cozinhar, não precisa torrar, não precisa fazer nada. Ou seja, banana, manga, kaki, figo. É só esperar ficar maduro. Você não precisa fazer nada com o alimento. Não precisa queimar no fogo e não precisa temperar. Eles já são gostosos por si só. Então, gostou do vídeo? Compartilha. dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog. Fica ligado aos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano. Principalmente, nossos retiros aqui em Saquarema e todo janeiro e julho no Espaço Saúde Frugal. Nossos sete livros já publicados. Eu presto atendimento nutricional através do Brasil, aonde eu estiver, dando aula, palestras, etc. É nosso e-book gratuito e muito material no site, no Instagram e no YouTube. Tudo para você aprender. Não tem como ler um livro? Não tem como vir para um retiro? Aprende online e muda agora seus hábitos de estilo de vida para uma dieta mais saudável com consumo maior de frutos e vegetais. Com certeza, vai ser benéfico à sua saúde, dos animais e do planeta. Muita, mas muita saúde e menos café. Eduardo Corazza, até a próxima. Muita saúde frugal. Música 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 Música